Olá, tudo bem? Davi expressa diante de Deus o desejo de sua alma. Ele diz, Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito inabalável. Ele pede para Deus criar nele um coração puro. O que é um coração puro? É um coração não corrompido pelo pecado, que expressa honestidade, integridade e sinceridade. Entretanto, Jeremias vai dizer, Enganoso é o coração, mas do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Davi conhecia o seu coração. Por isso, ele clama para Deus criar nele um coração puro. Só Deus pode purificar o nosso coração. Só ele, por meio do sangue de Jesus, derramado na cruz, tem o poder para purificar e limpar o nosso coração. O desejo do salmista deve ser também o nosso desejo, ter um coração puro. Por que devemos, então, desejar ter um coração puro? Jesus disse que somente os puros de coração poderão ver a Deus. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito inabalável. É o desejo e a oração de quem conhece o seu próprio coração e precisa da graça de Deus para ter o coração transformado. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luscarlo da Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança O que é 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 o que Obrigado.